O vereador Almir Vieira recebeu o vereador de Ibirama, Jorge Elidio Oliveira. Ele veio acompanhado do membro do Jeep Club da cidade, Andréas Reblin. Eles tiveram conhecimento da lei de autoria de Almir Vieira, sancionada pelo prefeito em abril deste ano. A alteração na lei permite que os jepeiros rodem dentro da cidade com os mesmos pneus de maior tração que são utilizados em terrenos mais acidentados. A lei se estende somente para os proprietários de veículos associados aos Jeep Clubes declarados de utilidade pública no âmbito do município de Blumenau. A iniciativa serve de exemplo para outros municípios. Procuramos o autor do projeto, o vereador Almir Vieira, ele nos atendeu. E hoje nós viemos aqui para esclarecer um pouco melhor acerca do projeto, tomar conhecimento dos pareceres, tirar algumas dúvidas e ver a possibilidade de a gente estar apresentando no nosso município de Ibirama esse projeto que atende ao interesse desse grupo de jepeiros. O pleito é justo, porque eles já prestam um serviço de utilidade pública. Nós viemos numa região que recorrentemente sofre algum tipo de desastre natural e os veículos que eles possuem acabam sendo um recurso necessário para chegar a algumas localidades que outros veículos comuns não conseguem chegar. Então eles são requisitados, atendem prontamente. Então eu vejo como justo que eles possam também em dias normais transitar sem ter que ser multado, algo nesse sentido, pelas vias públicas do município. A ideia a gente veio buscar para beneficiar os amigos, jipeiros e até a própria população, porque a gente acaba às vezes sendo multado e tal pela polícia por causa de ajudar alguém a andar com veículo na rua, com rodas maiores. A gente anda com o veículo preparado. Mas enfim, vamos lá botar a lei para Ibirama também para conseguir andar dentro da lei. Para nós é dignificante, isso comprova a nossa seriedade no trabalho. Quero registrar aqui também a parceria com o vereador Jorge de Ibirama, que também preocupado com a situação, já se colocou à disposição, saiu de Ibirama hoje para vir aqui, já se inteirar do assunto, já está levando para o Vale, para o Alto Vale esse projeto, com certeza vai acabar também levando para os outros municípios. Isso demonstra também a parceria, a troca de ideias entre os parlamentares, que é muito importante, saindo do município, indo para outros municípios, servindo como exemplo. E o Andrés, que veio aqui hoje também, que foi o primeiro a cutucar lá em Ibirama a turma para poder... Nós estamos aqui, jipeiro, aquilo que eu já falei em todos os meus discursos. São pessoas que muitas vezes o pessoal olha meio de lado, porque o jipe é meio alto, meio alterado, mas no momento da crise e da dificuldade, são os primeiros a estarem à disposição de salvar a vida e ajudar a comunidade. Nada mais justo o reconhecimento do Executivo e do Legislativo das cidades em estar fazendo esse papel para os jipeiros da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso Brasil.